em novembro é um mês muito especial para mim porque duas das franquias que eu mais gosto foram lançadas nesse mês claro que eu tô falando aqui sobre Splinter Cell e sobre Ghost Recon esses dias aí eu postei um vídeo falando sobre o vigésimo aniversário da franquia Splinter Cell e agora chegou a hora de falar um pouco também sobre o vigésimo primeiro aniversário de Ghost Recon vamos falar um pouco aqui sobre a franquia e sobre o futuro de Ghost Recon né o futuro dos Ghosts vamos lá Ok beleza Guerreiros eu sou William Roth e hoje eu vou falar aqui mais uma vez sobre Ghost Recon porque no último dia 13 de novembro essa franquia completou aí seus 21 anos como eu já disse eu sei que muita gente hoje gosta do Ghost Recon porque chegou na franquia através do Ghost Recon Wildlands pelo Ghost Recon Breakpoint ou pelo Ghost Recon Future Soldier só que essa franquia ela já conta com 11 jogos beleza é uma história bem longa aí na verdade até mais de 11 se a gente levar em consideração os mobile as versões alternativas os cataníqueis tem eles também né e outros aí que foram sendo lançados ao longo dos anos com o nome de Ghost Recon acreditem essa franquia já foi bem explorada aliás eu acho que todas as franquias aí do Tom Clancy já foram muito exploradas né e continuam sendo na verdade mas os principais jogos são esses 11 mesmo eu já falei muito sobre eles aqui inclusive para quem não conhece os títulos mais antigos não teve oportunidade de jogar até porque o acesso a eles é um pouco dificultado mesmo só quem tem PC basicamente é que consegue jogar um outro ainda dá para jogar via retrocompatibilidade no Xbox mas a maior parte deles só para PC mesmo então se você é uma dessas pessoas que não teve oportunidade de conhecer os jogos antigos eu tenho uma série aqui no canal falando sobre vários deles ainda não consegui falar sobre todos eles porque enfim sempre entra um conteúdo outro na frente tal mas na medida do possível tô falando sobre todos eles já fiz alguns acho que uns quatro eu vou deixar o link dessa playlist aqui no card acima para vocês conferirem depois desse vídeo aqui é sempre importante identificar por dentro de tudo que já aconteceu na franquia para poder se inteirar sobre a história né como um todo já aproveita também para se inscrever aqui no canal caso você seja um guerreiro novo por aqui porque essa aqui é a maior comunidade brasileira de Ghost Recon e esse canal aqui é focado em jogos desse estilo então se inscreve aí para não perder absolutamente nada beleza tudo bem pelo menos tô no lugar certo então senhores se você é um fã de Ghost Recon assim como eu você já deve tá aí ansioso por novidade sobre o novo jogo da franquia e muito provavelmente já existe sim um novo jogo sendo desenvolvido os próximos dias aí eu devo tá soltando um vídeo falando melhor sobre isso com informações novas e tudo mais beleza então fique esperto aí a gente ainda não tem nada oficial mas já tem sim vários indícios aí o que me leva a ter quase que uma certeza de que logo logo vai ser anunciado um novo jogo aí eu vejo muita gente perguntando por aqui se a franquia morreu né porque o front line foi cancelado e tal mas como eu já disse várias vezes em vários vídeos aqui fiquem tranquilos beleza fiquem tranquilos a franquia não morreu é normal que exista esse intervalo entre os jogos provavelmente o motivo de toda essa ansiedade da comunidade aí seja porque o Ghost Recon Wildlands saiu em 2017 e logo na sequência né em 2019 foi lançado Ghost Recon Breakpoint talvez na mente das pessoas imagino que elas pensaram que o próximo jogo seria lançado logo na sequência ou seja em 2021 mais uma vez aí com esse período de dois anos de diferença mas a gente sabe que não é bem assim né não é assim que as coisas funcionam os jogos eles precisam de tempo para serem desenvolvidos inclusive esse foi um dos grandes problemas de Ghost Recon Breakpoint a Ubisoft observou ali o sucesso de Ghost Recon Wildlands e tentou meter uma sequência ali com Breakpoint mas a gente sabe que isso não deu não deu muito certo definitivamente não deu ficou muito claro que aquele jogo ele precisava de mais tempo de desenvolvimento para poder entregar uma experiência minimamente razoável nesse vídeo aqui eu expliquei exatamente essa relação entre datas de lançamento então dá uma olhada nele também para poder entender melhor isso foi um vídeo que ficou muito bom então eu recomendo assistir lá depois que terminar esse aqui a verdade é que a franquia Ghost Recon ela sofreu um golpe muito duro com o lançamento de Ghost Recon Breakpoint o Breakpoint ele foi um jogo que a Ubisoft investiu pesado porque ela tinha quase certeza que ia dar muito mas muito certo os caras analisaram ali o sucesso de Ghost Recon Wildlands e o sucesso de The Division 2 que tinha saído há pouco tempo e aí eles pensaram em fazer um jogo híbrido né um jogo que tivesse mecânicas de ambos os jogos e que na mente deles ia unir as fanbases só que a gente sabe que foi que aconteceu a fanbase de Ghost Recon odiou as mecânicas de RPG e o jogo acabou vendendo muito mas muito abaixo do esperado pela Ubisoft então é natural que agora eles prefiram dar mais tempo ao desenvolvimento para o próximo jogo é natural que eles observem também melhor né os pedidos da comunidade para poder acertar no próximo lançamento até porque a Ubisoft já perdeu bastante grana nos últimos anos com lançamentos de jogos que ninguém pediu basicamente inclusive o próprio Ghost Recon Frontline acabou sendo cancelado exatamente por se encaixar nesse perfil mais um jogo genérico que ninguém tinha pedido e que foi fuzilado pela comunidade ninguém queria esse jogo e aí ele acabou sendo cancelado mesmo não tinha como esse jogo ter vida depois de tanto reit que ele recebeu e aí eu entendo ansiedade dos guerreiros aí tal mas tem um calma porque na maior parte das vezes quão maior o tempo de produção maior a qualidade da produção lógico que isso não é exato não quer dizer que 100% das vezes um jogo que tiver uma produção longa ele vai ser um jogo de extrema qualidade mas na maior parte dos casos sim é importante observar também que a Ubisoft ela tem revisto os métodos deles né principalmente em relação ao desenvolvimento dos games vários games foram adiados aí para poder dar mais tempo para equipe de desenvolvimento trabalhar e entregar para gente os jogos da forma que nós que nós esperamos que eles sejam entregues e aí enquanto isso eu convido todos vocês a serem mais participativos isso é importante apareçam mais vezes nas redes da Ubisoft nos posts relacionados a Ghost Recon deem suas opiniões deem suas sugestões reclamem enfim interajam é muito importante interagir a Ubisoft e precisa entender que essa comunidade de Ghost Recon é organizada e tá disposta a brigar pelos seus interesses né então façam isso também Ok comenta aí embaixo que é que vocês esperam desse novo Ghost Recon e quando vocês acham que ele vai sair de fato né forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí